E aí, pobreza, namorado até soé, ou é ou a gataça, se danse de bebê E aí, pobreza, namorado até soé, ou é ou a gataça, se danse de bebê Chama no piseiro, chama no piseiro Alô, Jotia, Joel, Xermão do Cedês Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Me envolvi com a mulher que bebe dobrado, não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão, cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não, toma decisão, toma decisão, ou vai morrer de cirrose E aí, pobreza, namorado até soé, ou é ou a gataça, se danse de bebê E aí, pobreza, namorado até soé, ou é ou a gataça, se danse de bebê E aí, pobreza, namorado até soé, ou é ou a gataça, se danse de bebê Olha o piseiro Você tem duas opções, amor ou nitrão, você é felizado, eu vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou nitrão, você é felizado, eu vou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou nitrão, você é felizado, eu vou viver na solidão Chega o piseiro Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Me envolvi com a mulher, que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Olha o terceiro Qual vai ser? Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Chama! Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Você tem duas opções, amor ou nitrão Ou ser feliz a meu lado, ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou nitrão Amor ou nitrão, ser feliz a meu lado, ou viver na solidão Morena sacana pra você Chama no piseiro E é por isso que eu digo Segue o piseiro Vai morrer na sacana Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Isso é um ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Toca rapazão pra galera balançar Alô comigo, senhores, e eu, divulgações oficial Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Largou pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Isso é um ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Isso é um ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é onde tá que eu já ouvi falar Morena sacana pra você se balançar Esse é onde tá que eu já ouvi falar Ó que nasce tudo, nunca vai se endireitar Esse é onde tá que eu já ouvi falar Toca raposão, vai! É pra tocar no faredão Morena sacana pra você! Morena sacana Daquele jeito Segue o piseiro Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível E eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer uma louqueira Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até baixo o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível, seguro a minha mão Até o radar tirou uma foto Se não estivesse de moto, não pegava não Hoje nós volta pra TV Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra TV Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E nada mais é como antes Nem fácil o bastante pra ver o difícil entender Que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e o meu mundo imaginário Contentar mil de salário Era nós dois, deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdios, os shows lotados Com o clima de paz, é o volto guardado E se tudo der errado eu vou sorrir e brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser minha mãe E vive e aprende tudo nessa escola, é só lição Tudo é de infissão, de brincar com nada Senta na calçada e conversa besteira E a mente bagunçada com várias paradas e nós de bobeira De brincar por nada, senta na calçada e conversa besteira E a mente bagunçada com várias paradas e nós de bobeira Dá pra nascer uma louqueira disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça, me abraço no convicível e seguro a minha mão Até o radar tirou uma foda, se nós estivesse de modo não pegava não Hoje nós bota pra beber Vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor em pé Hoje nós bota pra beber Vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor em pé Hoje nós bota pra beber Vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor em pé Hoje nós bota pra beber Vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor em pé Morre na sacana Pancadão do Maranhão E estupar Estourou! Morre na sacana! Estupar É o sol nascer, faça o que cê quiser E pode se arrumar, espera aí, espera aí Que eu tô passando pra te levar pro piseiro E pode se arrumar, espera aí, espera aí Que a noite é nossa, vai ser grande o desmanteiro E pode se arrumar, espera aí, espera aí Que eu tô passando pra te levar pro piseiro E pode se arrumar, espera aí, espera aí Que a noite é nossa, vai ser grande o desmanteiro E pode se arrumar, espera aí, espera aí Que eu tô passando pra te levar pro piseiro E pode se arrumar, espera aí, espera aí Que eu tô passando pra te levar pro piseiro E pode se arrumar, espera aí, espera aí Que a noite é nossa, vai ser grande o desmanteiro E pode se arrumar, espera aí, espera aí Que eu tô passando pra te levar pro piseiro E pode se arrumar, espera aí, espera aí Que a noite é nossa, vai ser grande o desmanteiro We are to elabore, we are We are to elabore, we are to elabore Poca Raposão! We are to elabore, we are to elabore We are to elabore, we are to elabore Daquele jeito, morena sacana, segue o pizinho, segue o pizinho O mar é nossa, cara no piseiro, chama o mar E entra nós Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu, que jurei, esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente, desse coração com a guarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa, depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá, pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira, depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Bora meu vaqueiro, chama no piseiro, chama no piseiro Um vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu, que jurei, esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente, desse coração com a guarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa, depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá, pra me abraçar A pior parte é quando chego em casa, depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá, pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira, depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Chama no piseiro, chama no piseiro Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo que ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Dá contra a alma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo que ele te fez sofrer Entendo que ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Dá contra a alma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E tá contra a alma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pô, já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pô, já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Percadão do Maranhão Cego Pizer Honrar, honrar, honrar Arruma sua mala que eu vim pra tirar, você de vez tá aqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Fala na sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí Deixa o povo voar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, que eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, que eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Vai, Bancadão do Maranhão Vai, Bancadão do Maranhão Daquele jeito Segue o mísero Me liga se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Espera tudo menos isso que cê tá pensando agora Eu resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do destrazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica É como um maior me dá rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixar o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalhava Eu só insistia em brilhar E a vida me dão tava mais do que a viela escura Mas me provou que a loucura É só mais uma andar de vá Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Estúpido até posso ser Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganho o mundo E depois o V12 é amarelo Viva seu sonho Foda-se a insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mas o residente Dessa longa vida se engana Cara Partiu pro dia seguinte Vai desculpando minha lombra De um ano fim de semana Carreta atribulada Firma muda de cena Incerto de perder no jogo Quando no amor já se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes Esse som Daqui pras quatro é cruz A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Banca do imprevisível Sacana Pancadão de uma leão Segue o pincel Alô Paulo Vieira das Produções Aqui a marcha Descende as divulgações Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Vem! O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Vem! Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que deixei No seu cangote Morena sacana Alô Chãozinho Zedês A galera do canal Mais forró Bancadão do Maranhão É rato mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Vem! O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Vem! Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que deixei no seu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha que deixei no seu cangote Vai! Vai! Vai pancadão! Vai pancadão do Maranhão! Daquele jeito Segue o pincel Morena sacana Segue o pincel Entre eles Só que ele soube Para quem não Para tocar no paredão Para quem não Existe o pincel Existe o pincel Existe o pincel Existe o pincel Negra safada, tu não me engana com tua cara de safada Fica na tua, eu não quero saber de nada Negra safada, vaza, nem vem que não tem Negra safada, tu não me engana com tua cara de safada Fica na tua, eu não quero saber de nada Negra safada, vaza, nem vem que não tem Eu ouvi boas por aí Que tu não se apega com ninguém Mas a tua ficha tá queimada Eu ouvi boas por aí Que tu não se apega com ninguém Mas a tua ficha tá queimada Negra sapada Tu não me engana com tua cara de safada Ficando a tua não quero saber de nada Negra safada vaza Nem vem que não tem Negra safada Tu não me engana com tua cara de safada Ficando a tua não quero saber de nada Negra safada vaza Nem vem que não tem Negra safada, tu não me engana com tua cara de safada Fica na tua, não quero saber de nada Negra safada, vaza, nem vem que não tem Negra safada, tu não me engana com tua cara de safada Fica na tua, não quero saber de nada Negra safada, vaza, nem vem que não tem Ninguém safou, não tem saber de nada Chama no piseiro, chama no piseiro Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta meu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta meu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu E volta pelo amor de Deus E volta pelo amor de Deus Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Toca, rapazão Vem no piseiro apaixonado E já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais seu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Moro é nossa cara Chama no piseiro Chama no piseiro Olha o que zerou No pancadão do maranhão Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tanta pessoa quer me usar Me dá um tempo pra passar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa que quer me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar É, será que foi o engano? A pessoa que gostava superei e tá me ligando É, é outra investida Quem teve sua chance ou derrubou pra minha vida E para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Mas você não me engana, você não me ama Me diz como é que faz, quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz É, será que foi o engano? A pessoa que gostava superei e tá me ligando É, é outra investida Quem teve sua chance ou derrubou pra minha vida E para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Mas você não me engana, você não me ama Me diz como é que faz, quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor, quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Isso é Morena Sacana, o pancadão do Maranhão É porque eu sou louco por ela, doido no beijo dela, vivo pensando nela, ai, 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 ai Sou louco por ela, doido no beijo dela, tudo que eu quero é ela Morena Sacana Só quem já sofreu por amor, sabe o quanto dói, vem com o pancadão do Maranhão Meus amigos falam, segue sua vida, ô rapaz, deixa essa mulher que ela não te ama mais Para de sofrer, para de se magoar, tu merece coisa bem melhor Amigo, eu não mando no meu coração, e quando vejo ela enche o peito de emoção E pra isso tudo só tem uma explicação É porque eu sou louco por ela, doido no beijo dela, vivo pensando nela, ai, 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 ai Sou louco por ela, doido no beijo dela, tudo que eu quero é ela É porque eu sou louco por ela, doido no beijo dela, tudo que eu quero é ela Meus amigos falam, segue sua vida, ô rapaz, deixa essa mulher que ela não te ama mais Para de sofrer, para de se magoar, tu merece coisa bem melhor Amigo, eu não mando no meu coração, e quando vejo ela enche o peito de emoção E pra isso tudo só tem uma explicação É porque eu sou louco por ela, doido no beijo dela, vivo pensando nela, ai, 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 ai Sou louco por ela, doido no beijo dela, tudo que eu quero é ela É porque eu sou louco por ela, doido no beijo dela, vivo pensando nela, ai, 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 ai Sou louco por ela, doido no beijo dela, tudo que eu quero é ela É porque eu sou louco por ela, doido no beijo dela, tudo que eu quero é ela É porque eu sou louco por ela, doido no beijo dela, vivo pensando nela, ai, 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 ai Sou louco por ela, doido no beijo dela, tudo que eu quero é ela O porcadão do Maranhão, o porcadão do Maranhão Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha E é por isso que eu digo, segue o piseiro, vai more na sacana, pra tacar o paredão Alô galera do canal, piseiro bom Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta Malandrinha, malandrinha, sapadinha, sapadinha, sapadinha Danadinha, 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 malandrinha, tá ficando esperta Malandrinha, malandrinha, sapadinha, sapadinha, sapadinha Danadinha, 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 sapadinha, tá ficando esperta Papirapirô, oh oh oh, pirapirapirô, papirapirô Vem! Oh meu amor, você tá muito boa, muito boa, muito, muito boa Cada vez mais gostosa, bonita e maravilhosa Oh meu amor, você tá muito boa, muito boa, muito, muito boa Cada vez mais gostosa, bonita e maravilhosa Chama! Alô JP Mix, alô Quilo Cédez, alô Paia Cédez Pra tocar, para então Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta Malandrinha, malandrinha, safadinha, 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 safadinha Danadinha, 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 malandrinha, tá ficando esperta Safadinha, 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 safadinha Malandrinha, 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 safadinha, tá ficando esperta Oh meu amor, você tá muito boa, muito boa, muito, muito boa Cada vez mais gostosa, bonita e maravilhosa Oh meu amor, você tá muito boa, muito, muito, muito boa Cada vez mais gostosa, bonita e maravilhosa Toca a rapazão Arrocha Morena sacana pra você Vai mora na sacana Segundo dizer Jotinho Joel Nada que eu passei era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Nada que eu passei era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Morena Chacana A mulher me deu negócio Que tava agarrado nela Abaixo do umbigo e acima da canela A calcinha preta A calcinha preta Quem me deu foi ela A calcinha preta Quem me deu foi ela Toda hora que eu peço ela fica de cara feia O que eu queria dela Era uma xícara com azeia O que eu queria dela Era uma xícara com azeia O que eu queria dela É só uma coisa O almoço é em cima do meu colchão Toda hora que eu peço Ela só me diz que não O que eu queria dela Era um pouquinho de feijão O que eu queria dela Era um pouquinho de feijão O que eu queria dela Era um pouquinho de feijão A mulher me deu negócio Que tava agarrado nela Abaixo do umbigo e acima da canela A mulher me deu negócio Que tava agarrado nela Abaixo do umbigo e acima da canela A calcinha preta Quem me deu foi ela A calcinha preta Quem me deu foi ela A calcinha preta Quem me deu foi ela É a paz do umbigo e acima da canela É só uma coisa O almoço é que vem lá do Piauí Toda hora que eu peço Ela começa a sorrir O que eu queria dela Era uma rei pra dormir O que eu queria dela era uma rede pra dormir O que eu queria dela Peço uma coisa ou uma moça que vem lá do Ceará Toda hora que eu peço ela começa a chagar O que eu queria dela é uma rede pra balançar O que eu queria dela é uma rede pra balançar O que eu queria dela é uma rede pra balançar O Loura do Cabelo de Ouro O Loura do Cabelo de Ouro Você vale mais que um tesouro Você vale mais que um tesouro O Loura do Cabelo de Ouro O Loura do Cabelo de Ouro Você vale mais que um tesouro Você vale mais que um tesouro A minha mãe me deu a pizza O Loura do Cabelo de Ouro O Loura do Cabelo de Ouro Você vale mais que um tesouro O Loura do Cabelo de Ouro Você vale mais que um tesouro O Loura do Cabelo de Ouro Você vale mais que um tesouro Eu vou-me embora, vou-me embora Com a Marica, meu bem Eu vou-me embora, vou-me embora Com a Marica, meu bem Viajar de O Loura do Cabelo de Ouro O Loura do Cabelo de Ouro Você vale mais que um tesouro Oloura do cabelo de ouro Oloura do cabelo de ouro Você vale mais que um tesouro Você vale mais que um tesouro Eu vou embora, vou embora Como eu já disse que vou Eu vou embora, vou embora Como eu já disse que vou Comprar cavalo eu não compro Viajar de pé não vou Comprar cavalo eu não compro Viajar de pé não vou Oloura do cabelo de ouro Oloura do cabelo de ouro Você vale mais que um tesouro Você vale mais que um tesouro Oloura do cabelo de ouro Oloura do cabelo de ouro Você vale mais que um tesouro Você vale mais que um tesouro Oloura da sacana No banhão Por cada um do maranhão Oloura do cabelo de ouro Oloura do cabelo de ouro Obrigado.